A gente vai agora contar a história da Dona Maria Aparecida. Ela tem 62 anos e é de São José da Laje. Após uma forte chuva na cidade, acabou sendo engolida por uma cratera que se abriu na cozinha da casa dela. E o mais impressionante, ela conseguiu se salvar sozinha depois de lutar contra a correnteza da rede de esgoto. Quem conta essa história com exclusividade são os repórteres Ivan Lemos e Vaz de Soares. Com o olho inchado, um machucado no joelho, arranhões pelo corpo e menos uma unha no pé. Olhando assim, parece que a Dona Maria Aparecida da Silva, de 62 anos, está muito machucada. Mas os ferimentos não dão a dimensão de tudo que ela sofreu na tarde desta quarta-feira, ao ser sugada por uma cratera que se abriu na cozinha da casa dela. Eu pensei de morrer e eu estou bebendo aquela água, mas eu estou passando muito de medo. E eu, meu Deus, não sei o que dizer, eu pensei de morrer. Hoje em dia está puro dentro das águas, boiando, morta. Para entender melhor essa história de quem nasceu de novo, vamos voltar a essa imagem. É Dona Maria Aparecida, voltando do trabalho na chuva, preocupada. A agonia da moradora da rua poeta João Pinheiro não era nada diante do que estava prestes a acontecer. Uma cratera se abriu na cozinha da casa e ela foi sugada pelo esgoto que passava junto com a água da chuva. Foi tão rápido que os vizinhos nem perceberam. Ela estava dentro de casa, está entendendo? A gente já percebeu quando o pessoal já veio com ela já nos braços, toda arrebentada. A cratera tem quase dois metros de profundidade. Dentro dela ficou a geladeira, com tudo dentro. Tudo, descendo, descendo. Dois calçados, tudo. O mais impressionante dessa história você acompanha a partir de agora nas imagens de drone que estão sendo feitas pelo Vasco e Soares. O percurso que Dona Maria Aparecida fez debaixo da terra, dentro da rede de esgoto. Foram 200 metros de incertezas, da casa dela até a saída da galeria, que fica no rio Canhoto, cheio de pedras. E foi aqui no rio Canhoto que as incertezas tiveram ainda mais força. Dona Maria Aparecida estava completamente sem saber o que tinha acontecido. Mas foi aqui que ela se levantou, mesmo toda machucada, e foi para casa. Fiquei na beira do rio Canhoto, lá de fora. Me salvam, me salvam. Ninguém não me salvou. Passando o carro para lá e para cá, me salvavam. Aí eu saí devagar por dentro do água, água aqui, ó. Água. Aí eu saí com o pau, saí até quando eu cheguei lá naquele ponto que vai para Maceió. Não tem um ponto que fizeram, aí eu saí ali. Esse vídeo mostra quando Dona Maria Aparecida chegou em casa, toda machucada. A Defesa Civil interditou a casa em que Dona Maria Aparecida morava há dois meses. Viemos aqui também com o pessoal da assistência social, para fazer um levantamento, o que seria necessário para que nós pudéssemos relocar a moradora daqui. A idosa recebeu alta nesta quinta-feira do hospital. Está aos cuidados da filha, que não segura as lágrimas, ao ver que a mãe nasceu de novo. Graças a Deus que eu encontrei a minha mãe viva, não dá nem vontade de falar. Os exames feitos em Dona Maria Aparecida não mostram nenhuma fratura, nem sequela. Depois me laicou, me salvei. Não tinha morrido, hoje eu estava debaixo do chão. Olha que história impressionante, que drama que viveu a Dona Maria. Graças a Deus agora ela está se recuperando. A gente torce pela plena recuperação dela daqui para frente, ao lado da sua família. E na região onde a casa da Dona Maria fica, a casa fica em cima da rede de esgoto. E a Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a própria Prefeitura de São José da Laje, vai ter que fazer uma avaliação e um trabalho nessa área para que essa situação não aconteça com outras casas ali, principalmente em dias de chuva, porque você viu muito bem a rua totalmente alagada. Choveu bastante ontem. Esse caso aconteceu na terça-feira e ela foi levada numa distância de 200 metros até a cabeceira do rio. E ali ela conseguiu ainda pedir ajuda, se levantar. Me parece que o nível da água não estava tão elevado para onde ela ficou, na beira do rio. Graças a Deus também não estava com uma intensidade mais forte, porque nesse período de chuva o rio Canhoto também aumenta um pouco o seu nível e fica com uma correnteza muito forte. É uma cidade que sofre bastante na quadra chuvosa. Mas a gente foi lá para mostrar a história de que ela sobreviveu mesmo diante dessa situação. Agora, o que fica é também esse recado que é preciso um trabalho para essa região, dessas casas que foram construídas nessas áreas, para que uma situação como essa não se repita novamente. Se for necessário, realocar as pessoas para um local seguro. Mas é preciso fazer alguma coisa, porque a gente está falando aqui, ela até falou, foi um milagre eu estar viva hoje, porque senão teria morrido diante da situação que enfrentou. Mas a gente não precisa agora passar por uma situação como essa novamente. Graças a Deus a Dona Maria agora está sob o cuidado das filhas, foi medicada e a gente torce aqui, viu, pela sua recuperação daqui para frente.